Ao ler o título desse vídeo, você já fica com expectativa negativa. Puts, Scana, o que aconteceu agora? O que esse pessoal está aprontando para não valer a pena comprar no AliExpress? Afinal de contas, recentemente, vimos um ataque a essas importações. AliExpress, Chen, Shopee. Começando desse carinha aqui, deputado Atila Lira, lá do PP, do Piauí, que virou relator do projeto Mover. É um projeto de lei que trata sobre veículos, importação, setor automotivo no geral. E aí, ao virar relator, ele inseriu um jabuti, uma pegadinha nesse projeto de lei, que tentaria também remover o imposto de importação, que é 60%, nos produtos de 50 dólares ou menos. Atualmente, você paga o ICMS em produtos de 50 dólares ou menos, que é 20%. Mas eles não querem só 20%, eles querem aumentar isso para 90%. E ele tem apoio político para isso. Ele tem apoio, por exemplo, do seu colega de partido, o Arthur Lira, do PP, lá de Alagoas, que não é só um carinha qualquer, ele é o presidente da Câmara dos Deputados. E, recentemente, o que mais aparece é a notícia desse cara, defendendo realmente que acabem com a isenção do imposto de importação. Existe um grande lobby de varejistas, unidos ali com uma parte dos políticos brasileiros, tentando isso, inclusive também até fazendo o quê? Fazendo campanha em sites. Olha que esse texto patrocinado que apareceu no Metrópolis com um simples título, Diga sim ao relatório do deputado Atila Lira sobre o PL 914-2024. Exatamente isso, não é brincadeira não, tá? E aqui embaixo fala que o texto é produzido de responsabilidade do anunciante. O conteúdo pode não expressar necessariamente a opinião do Metrópolis, mas eles colocaram ali no site defendendo isso. E você vê também outras confederações, outras organizações defendendo isso. Tem essa notícia aqui também falando sobre a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNC, Confederação Nacional dos Comércios e Bens, Serviços e Turismos, e a CNI, Confederação Nacional da Indústria, tentando também acabar com essa isenção que a gente tem no momento. E grandes varejistas também estão interessados nisso, tá? Você pode ver a IDV, que é um grupo muito grande ali, de empresários falando sempre sobre isso, Mercado Livre também, o véio da Havan, Magazine Luiza, todo mundo tem o interesse que essa isenção acabe. Só não quem? Quem compra, é claro, afinal é o maior beneficiado. E gente, em relação a esse tema, está uma verdadeira guerra. Você vai ver ali só pesquisas saindo por lado desses varejistas, falando quanto eles são prejudicados, e ao mesmo tempo o varejo internacional se defendendo, mostrando pesquisas em que a grande parte da população que compra esse tipo de produto é de uma classe mais baixa, e também que eles nem têm tanta participação, assim, nas compras do varejo, se for considerar no geral. Então, no final das contas, você vai ver pesquisas que corrobora a opinião de um lado, e pesquisas que corrobora a opinião do outro. O que eu posso trazer para vocês de resumo, por enquanto, é que, mesmo que acontecesse esse fim dessa isenção, você não precisa sair comprando logo amanhã, depois. Isso toma um tempo para acontecer, só que, devido aos acontecimentos atuais, e também a pressão popular que muita gente tem feito, em várias redes, e de várias formas, a tendência é que isso não ocorra, pelo que a gente tem visto nas últimas notícias, tá bom? Não agora. Mas, como eu disse para vocês, isso está em guerra. Eles podem perder agora, mas podem querer, daqui a uns 3, 4 meses, voltar. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque vão tentar sempre minar nossas compras. Só que, para você que estava achando que eu vim só falar coisa ruim, na verdade, não. Quando eu falei para vocês no título do vídeo que não é um bom momento para vocês comprarem no AliExpress, na verdade, é porque existe o melhor momento para comprar no AliExpress. Esse aqui é o calendário de maio do AliExpress, e eu tinha avisado para o pessoal, em vídeo, que a melhor campanha seria, realmente, do dia 1 ou dia 7 de maio. E eu falei para o pessoal também que o mês de maio seria um mês bem fraquinho, e tem sido um mês fraquinho de compra, já era o esperado, tá? Infelizmente, não é aquele mês que, nossa, eu comprei um monte de coisa e consegui um monte de desconto. Mas isso é diferente para o próximo mês, o mês de junho. E aí, é onde chega o tempo desse vídeo. Estou aqui com o calendário de junho, agora, de 2024, e nós teremos duas promoções, não só uma, como aconteceu no mês de maio. Vocês conseguem ver as maiores promoções? Aqui, onde está em vermelho. Então, tem campanha especial, tema do Dia dos Namorados, e também temos um saudão inverno. A campanha do Dia dos Namorados será bem no começo, já de junho, do dia 1 ao dia 7, são as vendas oficiais. Não vou falar para vocês que vai ter cupom esses 7 dias, tá? Pode ser que acabe no terceiro, no quarto, pode ser que acabe no terceiro e volte no sexto. Sempre tem esses problemas, mas pelo menos ali, 3 ou 4 dias de compra, eu acho que vai acontecer sim. E ainda é possível, dependendo do amor do pessoal do AliExpress, que eles deixam 7 dias ali. Eles que escolhem a quantidade de cupons que haverá na promoção, né? Só que nós temos um bom período já. E depois disso, já chega o saudão de inverno, ali do dia 17 ao dia 23, que vai ser uma promoção muito boa também. Então, agora, não é só que nem em maio, só no começo, nós temos duas promoções, uma no começo e um meio chegando ao fim. Logo, hoje, dia 25, está sendo gravado esse vídeo e se você pretende comprar algo nesses próximos 5 ou 6 dias, eu recomendo que você aguarde um pouco, se possível, porque os melhores dias são esses que eu mostrei para vocês agora. Eu ainda acredito que muita coisa no AliExpress vale a pena. É claro que tudo vale a pena. Não, você tem que escolher, tem que selecionar. Também temos a questão da isenção, porque é até 50, depois disso não tem a isenção. Só que ainda assim, se você é meu seguidor, você conhece mais do canal, você sabe que a gente ainda consegue largar umas boas promoções de alguns produtos bem legais para vocês. Então, fica ligado no canal do Telegram, do WhatsApp, que eu sempre informo umas coisinhas novas para vocês por lá, tá bom? Inclusive, vejo meus vídeos aí passados que vocês vão entender do que eu estou falando. Portanto, fica ligado nessas promoções e vai ter coisa para você que pretende comprar nesses próximos 6 dias. E caso que não, também todo mundo sabe que se você não comprar, você economiza mais. Então, recado dado, coisa simples para vocês. Se sair alguma coisa nova sobre essas tributações, eu faço algum vídeo para vocês. Mas nesse momento, eles ainda estão se organizando lá, pelo que eu estou vendo. Só que ao mesmo tempo, dá para a gente continuar fazendo pressão. Isso é uma boa ainda. Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreveu no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho